Milhões de pessoas, hoje literalmente milhões de pessoas conhecem a lei da atração, né? Mas o número de pessoas que conseguem resultados efetivos usando, entre aspas, a lei da atração é relativamente pequeno. É possível ver isso através aí dos vídeos, de comentários dos vídeos e tal. Muita gente fala, ah, isso não funciona, isso não é bem assim e tal. Então, sempre digo, né? A lei da atração funciona o tempo inteiro, assim como a lei da gravidade, né? Pode ser que ela não esteja funcionando como você gostaria, mas aí é uma outra história, né? Então, nesse vídeo, eu vou falar pra você um detalhe. Às vezes, o porquê que não acontece pra você? Às vezes é por um detalhe que eu vou te explicar aqui, em detalhes, né? Tirando a redundância aí de lado, o porquê que isso acontece. Então, vamos lá. Qual que é o princípio relacionado à lei da atração, quando você quer usar e conquistar aquilo que você gostaria? É você ter a fé de que aquilo já é real, né? E a fé nada mais é acreditar em algo. Não existe nada, não tem nada a ver com religiosidade, nada disso, tá? Fé é acreditar em algo. Do mesmo jeito que você, se você compra um apartamento na planta, por exemplo, você tem fé que aquele apartamento vai acontecer. Você não tá vendo, não tem nada ali, só tem o terreno. Mas você compra porque você tem a fé, ou você acredita que em algum momento vai ter um apartamento ali. Ok. Então, o princípio básico é esse. Eu preciso ter a fé que aquilo já aconteceu, né? E aí, vamos entender o seguinte, ou na verdade, não entender. Vamos analisar, olha só. Quando você já tem uma coisa, é possível, faz sentido você ficar ansioso por aquela coisa? Faz sentido? Vamos supor que, por exemplo, eu tenho um computador do lado aqui que vai me lembrando, às vezes, que eu preciso falar, né? Vamos supor que eu queira usar a lei da atração para ter esse computador. Eu quero acreditar que eu já tenho esse computador. Faz sentido? O que eu preciso ter para ter esse computador? Exatamente, eu já tenho, ele tá aqui. E a minha relação com esse computador, se eu quisesse atraí-lo, vamos dizer assim, teria que ser a mesma que eu tenho aqui agora. Eu tendo ele aqui agora, né? Não faz sentido eu querer ter, eu ter ansiedade para ter. Não faz sentido. Então, esse é um detalhe que faz toda a diferença. Beleza, eu quero sentir que eu já tenho algo. Quero atrair algo, eu preciso sentir que já tenho. Maravilha. Mas eu fico ansioso por aquilo. Eu fico, tipo assim, ah, quando será que vai acontecer? Será que... O que eu tô dizendo quando eu emano isso? Eu não tenho. Ninguém fica ansioso por algo que já tem. Ninguém fica querendo saber como vai acontecer algo que eu já tenho. Então, esse detalhe é conhecido aí, né? Como soltar, né? Soltar. Soltar é algo importante. Mas, o que significa soltar? Para alguns, quer dizer o seguinte. Soltar quer dizer não pensar naquilo mais. E faz sentido, tá? Faz sentido. Se eu tenho esse computador, beleza. Agradeci porque tem. Eu fico pensando nesse computador? Não. Agora, o não pensar não é simples, tá? Para você chegar no nível de soltar, de tipo assim... Você faz ali a sua mentalização, agradece por já ter e esquece. É um nível avançado de consciência, vamos dizer assim. Bem avançado. Então, isso é possível, faz sentido. Mas, para quem não está tendo resultado ainda, é uma coisa meio inviável. Então, como que você reverte isso? É trocando, é agradecendo constantemente. Agradecendo constantemente. Eu vou te dar um exemplo de como que isso acontece. Eu estou ensinando meu filho todos esses princípios, né? Ele tem quatro anos. E, esses dias, ele chegou para mim e está doido com uma patinete. Está doido com uma patinete. Lá na escolinha, tinha uma criança lá com uma patinete, ele veio com isso. Há pouco tempo atrás, a gente queria dele uma bicicleta, ele não quis nem montar na bicicleta e tal. Depois, chegou com esse tipo de patinete. Beleza. E, aí, ele falou, pai, me dá uma patinete, me dá uma patinete. Eu falei, filho, você já falou o que é uma patinete, né? Tá, agora você vai fazer o seguinte. Você vai agradecer o papai por já ter a patinete, tá bom? É, você vai agradecer, você não vai me pedir mais. Fala assim, olha. Pai, gratidão pela minha patinete. Pai, gratidão pela minha patinete. E, ele começou a fazer. Pai, gratidão pela minha patinete. E, ele vai ter a patinete. É, é trocar o eu quero, eu desejo atrair, isso por gratidão por já ter. E, aí, é claro, tudo que você começa fazendo, né? Quando você começar a fazer isso, vai ser um pouco estranho. Depois, um pouco menos estranho. Um pouco menos, um pouco menos, até aquela, aquilo realmente, aquela gratidão realmente ser real, vamos dizer assim. Ser a gratidão de você conseguir ficar tranquilo. Ficar tranquilo porque, pô, se eu já tô agradecendo é porque eu já tenho. Então, analise aquilo que você quer conquistar, enfim, se você tá querendo atrair, se você tá ansioso, como que vai acontecer, ou se você tá na gratidão. Eu até já falei isso em um outro vídeo, uma live, né? Que é, por exemplo... Eu lembro quando eu quis, eu já contei algumas vezes aqui, a história do Rolex, né? Beleza. Eu queria esse relógio. Aí, eu ficava olhando, é... Olhando como se fosse uma revista, né? Ficava olhando aqui no... Vários perfis, né? Relacionado a relógio. Via sempre lá no Instagram. E o que aconteceu? Antes desse querer esse relógio, há pouco tempo antes, eu tinha trocado de carro. E me veio um estalo. O que que acontecia? Quando eu queria trocar de carro, eu ficava olhando sobre isso o tempo inteiro, né? Ficava olhando qual que é melhor, não sei o quê. Aí, definir. Aí, vai ser esse. Ah, deixa eu ver esse, deixa eu ver esse. Qual carro aqui, qual que vai ser? E depois que eu tive o carro, eu não olhei mais, né? E aquilo me... Pô, então... Com relação aqui ao relógio, se eu estou agradecendo por já ser meu... Pô, já é meu, não sei o quê. Eu vou ficar vasculhando aqui? Não. Maravilha. E as coisas realmente aconteceram, né? Para que ele chegasse até mim. Então, é bem importante você analisar isso, tá? Ter a... A tranquilidade, não ter ansiedade, tá? Eu já estou te falando aqui uma forma de conseguir isso, né? Que é agradecendo. No meu guia, Seu Desejo É Uma Ordem, eu falo isso mais detalhadamente, tá? Falo isso mais detalhadamente. Então, se você não conhece ainda, clica aqui para você conhecer, adquirir. Lá, eu dou um passo a passo para você manifestar o que você quiser sem esforço. Eu sempre deixo claro o que quer dizer o sem esforço. Não quer dizer sem fazer nada, né? Quer dizer de forma natural. Ok? Então, se você quer realmente aprender isso, esse guia é o que você precisa. Fez sentido aqui essa conversa? Falar sobre isso, sobre essa questão da ansiedade e tal? Deixe um comentário aqui. Gosto muito de saber sempre a sua opinião. E dê também um like no vídeo. É isso. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.